Ele sabe mar, ele acalma o mar Por você pode fazer o teu sol parar Segura a estrela, faz a terra girar Nenhuma folha cai sem ele deixar Por você ele faz o que ninguém jamais fará Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Ninguém conhece os seus pensamentos Está além do nosso entendimento Ninguém pode decifrar Pois ele é Deus e não precisa se explicar Só ele sabe o que não sabemos Só ele faz o que não podemos Só ele tem o amor que acalma as suas guerras Teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Coração bobinho Se achando sozinho Escute Deus dizendo Meu filho estou perto É só fechar os olhos Respirar bem fundo Coloque as vozes no medo No modo mudo Lembre-se de quem você tem Ele que criou o mundo Lembre-se de quem você tem O controle de tudo Lembre-se de quem você tem Ele que soprou este ar Que passa aí dentro E te faz expirar Entre milhões de orações Pode sim te escutar Enquanto você dorme Continua a trabalhar Não é segundo suas expectativas Eu será além Além, além, além Do que você imagina Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Faz tudo bem Lembre-se de quem você tem Vem Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma